Esse estado de amplidão já está em você o tempo todo. Existe um equivalente de sonos sem sonhos em nossa existência comum, mas a maioria das pessoas não está ciente disso. Essa é uma dimensão de consciência que é possível para os seres humanos que têm certas semelhanças com o sono sem sonhos. E embora mestres espirituais e assim por diante tenham falado sobre isso e apontado para isso por um longo tempo, milhares de anos, ainda não é de conhecimento comum que existe um potencial em cada ser humano para realizar dentro de si um estado de consciência que é mais profundo, infinitamente mais profundo do que o estado comum de pensar e fazer a vida normal. Às vezes chamo esse estado de amplidão, amplidão interior ou às vezes chamo de presença ou quietude na espiritualidade indiana, na Índia, quero dizer, tem uma palavra que eles falam sobre eles e que eles têm falado sobre isso e eles têm um termo para isso. Eles o chamam de o quarto estado de consciência, túria, que é, eu acredito que, o que você tem um dia sem sonhos, um sono sem sonhos, que você tem um estado de sonho e você tem a vigília normal. Então, você tem o quarto estado, o que a maioria dos humanos não sabe que está lá para eles, que eles não sabem e que é o maior que poderia, quase diga assim, a tragédia da vida humana é perder a possibilidade que existe em uma vida humana de realizar esse quarto estado de consciência. É uma suposição de buscadores espirituais, mesmo na Índia, e qualquer um que não tenha percebido isso por si mesmo, ou mesmo teve vislumbres disso. Há uma suposição de que esse quarto estado é extremamente difícil de alcançar e você precisa de incontáveis anos de prática espiritual ou incontáveis vidas para finalmente alcançar o falso estado de consciência. E essa crença realmente o impede de percebê-lo dentro de si mesmo, porque esse estado de espaço já está em você o tempo todo. Então, se acredita que é algo que você precisa alcançar em algum momento futuro. aquela crença de que o pensamento continuamente impediria você de realizá-lo agora, porque você mentalmente sempre projetará. Então você diz, eu vou meditar porque eu quero atingir em algum momento o quarto estado. Então isso pode ser um grande obstáculo em sua meditação, porque o impede de ir mais fundo no momento presente, onde está o estado falso, ou quase se poderia dizer que não é apenas onde está o quarto estado, o momento presente é o quarto estado de consciência. O espaço do agora, não o que acontece no agora, mas o mais profundo espaço em que isso acontece, o pano de fundo de sua vida está continuamente lá, e continuamente também se infiltra através de um pensamento, entre dois pensamentos, por exemplo, você passa três segundos, por três segundos você está livre de si mesmo, e você pode olhar para algo, ou seja o que for, ou apenas experimentar um momento de paz e vitalidade. Então, é claro, você volta a pensar em outro momento, um pouco mais o espaço entra novamente, quando você está talvez saboreando algo. Sim, isso é apenas a percepção do sabor, sem qualquer interferência mental, apenas uma presença consciente por trás da percepção sensorial. Então você percebe que o estado está sempre presente em cada pensamento, existe naquele espaço e é apenas um movimento de onda no espaço. E por isso, não é algo que você precisa alcançar como se não o tivesse, mas porque já está aqui e é essencialmente quem você é, é intrinsecamente um com a essência do seu ser. E se você não sabe disso, então a sua vida é muito limitada. E apenas uma pessoa, sem nenhuma dimensão transcendente para a sua vida, e aqui estamos nós, para nos aprofundar na nossa compreensão do espaço interior. Isso é tudo para que você perceba algo que já está aqui, em vez de precisar procurá-lo. Então, por que muitas vezes você não percebe isso? Porque você o ignora. Assim como o peixe pode ignorar o fato de que o peixe está rodeado de água e começa a procurá-la. Onde está a água? As pessoas ficam falando sobre a água. E quanto mais o peixe olha, menos provável que encontre a água. Então, a amplidão é algo que, a princípio, aparece em sua vida como um vislumbre. Então, o princípio na vida de muitas pessoas, elas não sabem que isso é espaço. Elas a experimentam como uma vivacidade intensificada, ou uma sensação mais profunda de paz ou de alegria, uma ausência de problemas por um breve momento. Então, eles não sabem que esta é uma dimensão diferente da consciência que certamente surgiu. Eles ainda podem confundi-la com outra coisa. Como eu fiz quando a mudança aconteceu? Isso foi uma coisa rara no meu caso. Não aconteceu e, então, meio que o estado, para a maioria das pessoas, é uma coisa mais gradual. Vem gradualmente. Tem vislumbres, e então, mais alguns, e repentinamente está lá. Um período de tempo mais longo, onde você vai mais fundo, e há uma transformação gradual de consciência. Pode ser tão gradual que você nem percebe. E quando aconteceu comigo, eu não percebi que havia espaço. Eu não tinha a palavra espaço. Eu não sabia nada sobre o quarto estado de consciência. Eu não sabia nada sobre presença, ou mesmo atenção plena. Eu nem percebi que minha mente havia diminuído e se tornado espaçosa. Tudo o que eu sabia é que, de repente, a vida é muito pacífica. Parece, então, esse momento, e é tão bom. Isso é tudo o que eu sabia. E de onde vem essa paz, eu perguntei. Eu não sabia. Eu não sabia que era a profundidade de quem eu sou, percebendo a profundidade de quem eu era. A alegria, a paz. Mas eu não tinha uma palavra para isso. Eu não poderia chamar isso de profundidade, de quem eu sou. Eu só porque, de repente, estou tão em paz e comecei a escrever um diário que dizia não sei por que, de repente, me sinto tão em paz. Eu só quero escrever minha experiência diária de paz caso ela me deixe. Então, pelo menos, eu posso me lembrar disso. E eu escrevi que ainda está em algum lugar. Não sei onde. Está trancado. Eu não preciso olhar para ele, mas é interessante que não havia nenhuma compreensão de onde isso se originou e o que era isso. Como ela surgiu, então, a compreensão veio depois. Então, você também, você pode muito bem, não você, mas todas as pessoas em sua vida. Qualquer um que não esteja totalmente, continuamente infeliz, ansioso, com raiva, medroso ou continuamente chateado ou continuamente em um estado de profundo descontentamento. E há tantas pessoas assim. Não sabem qual é a porcentagem da população. Uma porcentagem não insignificante da população. Que viva em um estado quase contínuo de descontentamento. De uma forma ou de outra. Sempre há um resíduo de raiva. Eles estão apenas esperando a próxima coisa para ficar com raiva, para ficar chateado. Há um contínuo, seja lá o que for. O estado de certa porcentagem. Eles estão totalmente infelizes e deprimidos. E tudo é simplesmente terrível. Ou eles estão se aproximando do limite que, convencionalmente, chamamos de sanidade e insanidade. Então, eles vão além desse limite. E então são declarados clinicamente insanos. Ou o que for. Então há muitas pessoas em sanatórios que são tão obcecadas com suas mentes. Porque não há espaço algum. E as pessoas são muito infelizes. Totalmente infelizes, na maioria das vezes. E também experimentam virtualmente nenhum alívio de sua mente. Portanto, nenhum espaço criado torna a vida muito infeliz. E isso é o equivalente a alguém que não pode, se isso for possível, que não pode entrar em um sono sem sonhos. Tudo o que você experimenta são seus sonhos. E algo o impede de entrar em um sono sem sonhos. Que seria horrível. E claro, que você enlouqueceria. O mesmo se aplica ao estado de vigília comum. Alguém que não tem absolutamente nenhum acesso ao espaço interior. Ficará extremamente infeliz em seu estado de vigília normal. E deixará os outros infelizes. Alguns se tornarão violentos e criarão violência. E às vezes são pessoas, claro, que pessoas violentas são tão inconscientes e infelizes que eles criam, tornam-se violentos ou se atraem, ou são atraídos um pelo outro. Então, você tem um grupo de pessoas, milhares, cem mil, às vezes um milhão, às vezes milhões, que são violentos. Eles não possuem espaço. Então, eles criam o que chamamos de genocídio e assim por diante. Todos esses, essas coisas, as coisas mais horríveis criadas, faz a vida se tornar um pesadelo. Eles criam um pesadelo. Um pesadelo coletivo. Ou uma pessoa, um pesadelo em suas vidas. Então, isso é amor. Então, é como alguém que não tem absolutamente nenhum acesso. Imagine que você só poderia sonhar, mas nunca alcance o estado sem sonhos. Você ficaria louco porque você precisa do estado sem sonhos. Agora, na vigília normal, você também precisa da amplidão. E se você não tiver absolutamente nenhuma amplidão, você ficará virtualmente insano. Então, vamos lá.